Uou! Ainda bem que eu tenho paraquedas! Ih, bati! E aí, galera! Beleza de nada com vocês! Com mais... Estou com frio ainda, está fio! E bora pra mais um desastre natural! Estou aqui com o Franklin, dentro dessa mansão, essa casa aqui dele, né? Olha o casa, está andando arriado assim. E se estão ligados, que lá nos Estados Unidos é muito, muito normal o terremoto, furacão, tornado. Mas tsunami, eu acho que nunca aconteceu, mas tudo pode acontecer. Estou olhando aqui desse apartamento, você pode ver lá que está... Vendo, o dia está... Está meio estranho, né? Está chovendo, não sei se está meio fechado e tal. Mas enfim, galera! Como eu disse para vocês... Estados Unidos é um lugar bom de morar, mas... Tem essas desastres naturais que não acontecem aqui no Brasil. O Brasil é violência, é corrupção... E etc, e etc. Mas é isso aí, ó... Já mudou o tempo, ó... Ixi, meu Deus, o tempo já mudou. Caraca, moleque! Olha só como é que está! Bom, aqui dentro não dá para a gente ter noção. Está chovendo muito forte, mas parece que está atrovejando. Ó! Mano, eu vou ficar aqui, velho. Mano! E o que é isso? Eita! Caraca, moleque! Olha ali! Olha ali embaixo! Caraca, essa sirene barulhenta! Está tudo... Mano, é um tornado, velho! Caraca! Você viu passando ali? Meu Deus! Cara, que vontade de ir lá ver o tornado, velho! Olha aí! Nossa! Meu Deus do céu! Você viu ele? Ele passou ali do lado dos prédios, velho! Onde é que ele está? Caraca, moleque! Mano! Nossa! Está explodindo muita coisa lá embaixo! Não consigo ver? Ah, mano! Eu sou curioso! Vou lá ver! Parece que ele está muito perto! Está vendo aqui a fumaça? Dane-se, velho! Aqui ele está passando do lado, moleque! Olha isso! Olha o tamanho! Caraca, moleque! Olha aí, galera! O tornado! O tornado! Uou! Olha só, cara! Que impressionante! Minha nossa! Caraca! Ainda bem que o prédio... O prédio aqui é reforçado! Não quebra nem a janela! Cara, eu... Eu... Não sei, velho! Eu estou... Não sei, não sei! Eu acho que eu vou... Mano, eu vou subir lá no teto, velho! Quero que se dane-se! Subir lá no teto, galera! Eu quero ver de perto! Acho que... Eu não sei, mano! Acho que eu vou fazer alguma merda! Dane-se, dane-se! Bora! Vamos subir lá no teto! Acho que não vai acontecer nada de ruim, não! Vamos lá! Eita! Me derrubou! Nossa! Bom, galera! Eu subi aqui em cima... Rapidinho! Não! Deixa eu andar! Só pra ver ele! Anda, 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 Franklin! Mano, eu vou descer! Senão vai dar merda, velho! Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele está muito perto de mim! Não, vou chegar mais perto, mano! Vou chegar mais perto! Oh! Mano, muito louco o tornado, velho! Eita! Me... Não! 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 Me sugou! O que eu fui fazer na minha vida? Minha nossa! Caraca! Olha a água! Ainda bem que eu tenho para-quedas! Ih, bati! Essa água! Meu Deus! O que é essa água, velho? Caraca! Agora eu estou a entrar! Mano, essa água é da... É a... Caraca! É um tsunami! Uou! Caraca! É a chuva ou foi um tsunami? Bom, agora eu preciso sair daqui, velho! Ou... Esperar... Ajuda! Caraca, velho! Olha isso! Impressionante, mano! Parece que eu estou vendo alguma coisa ali! Deixa eu tirar esse menu aqui! O que eu faço, cara? Ih, tem um barco ali! Um barco de pescador! Ih, será que eu... Eu vi um barco! Eu vi um barco! Caraca! Será que eu me arrisco em pegar? Está ali, ó! Está... Está travado! Ih, eu subi aqui! Calma, calma, calma! Galera, será que eu me arrisco, mano? Ali, lá, em cima, lá, ó! Cara, eu quero que... Dane-se! Eu preciso sair daqui! Urgente! Pula! Meu Deus! Por que eu caí aqui, velho? Vou tentar pegar esse barco! Ali, ali, ali! Como é que esse barco chegou aqui? Subiu! Uou! Está funcionando! Caraca! Nossa, velho! Deve ter trazido do mar esse barco! É barquinho de pescador, maluco! Olha isso! Meu Deus! Vamos tentar encontrar... Vamos tentar encontrar... A parte onde o tsunami não chegou! Eu não posso ficar enroscado aqui no meio! Caraca! Eu não posso ficar enroscado aqui no meio! Onde... Eu não bati, não! Meu Deus! Sai, 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 sai! Vamos encontrar a terra! A terra não! Onde a água... Meu Deus! Bora! Pelo menos o furacão foi embora, galera! Aqui, aqui! Caraca, velho! Estou andando de barco na rua! Aqui, meu Deus do céu! Vai, 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 vai! Me joga! Isso! Isso, tsunami! Não sei se eu desço, velho! Posso morrer! Isso! Me joga! Sai! Caraca, o barquinho salvou, hein! Caraca! Corre, corre! Galera, conseguimos sobreviver a um tornado e um tsunami! O Santos inteira! Tomada por um desastre natural! Mas conseguimos sobreviver! E é isso aí! Se quiser mais vídeos assim, se inscreve! Segue nas redes sociais! Está tudo na descrição! É nóis! Valeu! Tamo junto! Valeu! Fui!